Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que o cara fez aqui? Eita, moleque Ah, moleque, eu fiz Me falaram, deram a ideia de fazer um cemitério ao contrário Eu fiz um cemitério ao contrário Nossa, cara Você não fez isso, cara Você não fez isso, mano Não, mano Você não fez isso, cara Eu não acredito Eu não tô crendo Não, aí se você reparar, ficou certinho Os blocos estão batidos ao contrário As paredes também Cara, eu realmente tava entediado de noite Mano, do céu, velho Você não fez isso, velho Mano, o cara espelhou o bagulho mesmo, mano Nossa, velho Ah, e tá certinho, viu Tá espelhado certinho, da mesma largura E na mesma direção das casas de baixo Se você descer na entrada de uma, você sai na entrada da outra Mano, não acredito, cara Ah, mano, eu falei pra você, eu tava entediado, velho O cara me chama aqui, duas horas da manhã Falou, mano, vamos jogar alguma coisa Eu já morrendo já, mano Trabalho um monte de coisa Eu falei, mano, não dá não, velho Ele falou, não, mano, a gente tem que jogar, velho Eu tô aqui, eu falei, mano Pega o mapa aí Faz a linha do trem Lá que a gente tá precisando Vai ser um Vai ocupar um pouco o seu tempo É, parece que o cara Caramba, meu Você é doente, velho Vai Esse cara é doente, velho Tá bom, velho Parabéns Não sei nem o que dizer, velho Por que essas palavras É, é, pronto Então, eu vi o comentário Eu falei, ah, mano Vou fazer alguma coisa, vai Gasta o meu tempo, velho Mano, agora eu tô pensando, cara O que vai acontecer quando caiu um meteoro aqui nessa rede? Tomara que não caia, velho Porque eu quero saber como o jogo vai reagir Se ele vai espalhar um meteoro do meio pra baixo Eu não faço ideia Nossa, é verdade Tem nossos meteoros Ainda bem que no meio é bem raro de cair Ainda bem O seu cemitério espelhado tá Mas caramba, velho Você fez isso mesmo Colocou até a água lá em cima, velho O cara colocou a cerca O cara teve a moral de colocar a base Não acredito, velho O cara Eu fiz Não, eu realmente espelhei Tá igualzinho de baixo Só notei os wires, né Isso aqui não é possível Não dá pra abrir mapa no T-edit Senão a gente perde biomas Antes que alguém falhe alguma coisa É, um anjo caído Antes que alguém falhe alguma coisa Não dá pra abrir esse mapa no T-edit Porque a gente perde coisas exclusivas do mod Tipo os ores e o bioma de spirit Então realmente Não tive o que fazer Caramba, cara Parabéns Ó, vou te falar Vou te falar a parte mais chata de construir Desse daqui Foi bater os blocos ao contrário, velho Nossa Porque é tipo assim Eu tenho que fazer a inclinação oposta Que tá lá embaixo, né Até o rip tá certinho, ó Tá ao contrário e espelhado Olha o cara, mano Olha o cara É, filho Pronto Agora vamos pro que interessa no vídeo Que isso aqui foi só maluquice minha mesmo Meu Deus, velho Foi só insanidade Um pouco de insanidade Deus abençoa, viu Meu Deus, cara do céu Velho Ah, beleza O que a gente ia fazer mesmo Além de ficar Tonto Matar o boss Que nós Ficamos de matar No último episódio É isso aí, amiguinhos Então vamos lá Tem boss novo pra matar Pra fazer o spawn dele É muito simples Vou mostrar a receita pra vocês Nós precisamos de uma Dusk Crown Que seria A Coroa da Alvorada E apesar de ter esse nome Não vai nenhuma coroa na receita Vai apenas 3 barras de spirit E 4 barras de soul of night Bem 4 barras de soul of night Isso vai ser da hora de fazer Barras Barras de soul 4 souls of night Beleza É Porque já é errado Você falar barra de espírito Né, mano Aí confunde tudo A mentalidade vai embora Mas enfim Então é fácil de fazer É um craft tranquilo A gente não faz a mínima ideia De como que eu posso Pelo menos Eu não sei o que eu vou encontrar aí E será que tem lugar certo Pra ser invocado Ou pode ser em qualquer lugar Horário certo Será Também não Aparentemente Aqui Eu fiz aqui O item pra invocar Fala que Chama o rei da noite Então Deve ser a noite Provavelmente Tem indicações fortes Que diz que é de noite Ah, vamos enfrentar ele No lugar que a gente enfrenta Todo mundo, vai Tá Então estamos aqui Para enfrentar Boss novo Tá de dia Mas vai ficar de noite Será que vai invocar de dia? Eu vou fazer o teste Tá preparado? Então deixa eu colocar as máscaras Segura aí Segura essa peruca nervosa aí Deixa eu Não vem as duas Espera aí Deixa eu chamar o menino agora Pode mandar a bala Vamos lá E Não dá Não dá Dá um conchinho Lá vai, hein Lá vem Lá vem o bicho, cara Já veio um monte de coisa roxa ali Olha só Que bonitinho A caberinha Ataca Não é chu caveirinha Ataca Caveirinha de fogo roxo, meu Fogo roxo já sabe, né, mano Yoni Agami Ai, ai, ai Ok, ele não parece ser tão forte assim Mas vai ter transformação Tá muito fácil Ah, tá muito fácil Apesar que no vídeo de Spirit Eu falei isso E o boss era fácil, não Fiquei até bolado Eu vou usar outro arco, esse é melhor O boss faz de boa Será? Será, Luca? Ih, Luca Tá estranho, hein Tá estranho mesmo, cara Se for essa suave Não é, não pode ser Eu vou até Vou até fazer o esquema de abelha aqui, hein Eu sou maluco O cara tá folgado Não, vamos no arco mesmo Que dava bom Vamos lá Dando o meu melhor ataque aqui também Ih, Luca O cara tá morrendo O cara tá morrendo Epa, opa, opa Olha lá O bicho tá ficando doido O que tá acontecendo aí, meu amigo? Tá mais rápido Tá difícil de acertar Ai, ele tá aqui em cima de mim Vai fechar um círculo ali nele O que vai acontecer Quando fechar o círculo, velho? Ai, ai Ah, quase pra mim, velho Vai lá, tá quase Tá quase 3.000 2 Caraca, velho Ele fica parado Vai morrer Não morreu É, porque você tá com Um negócio de chamar atenção Ih, Luca, já era Morreu Ah, Luca Ah, fé, meu Luca, nove e meia, Luca Ah, velho Luca Luca Mateus Luca Seus amigos aí, hein, Mateus Oh, Luca Oh, meu O cara já evocou outro Ah, velho Esse boss é realmente pra matar antes do Skeletal Prime, velho O Skeletal Prime, na verdade, foi mais fácil também do que os outros dois mecânicos lá, né Se bem que a gente fez armaduras novas Isso deve estar contando um pouco Uma vantagem Também Vou usar o Otorca aqui, que esse Otorca aqui é melhor no começo Sabe o esquema que eu fiz no meu mapa pra poder vencer boss rápido? Usando o Unicorno Ah, sim Correndo, né, com ele Sim Ah, bossinha gravada Olha aí que apareceu Pra dar um temperinho aqui, uma crocância extra na batalha Eu jurava que esse boss ia transformar em alguma coisa, velho Eu também Ele começou a fechar o símbolo ali Pensei que pronto Agora desce capiroto Você vai ficar paradinho, ó Ó Nossa, velho Tá snobando o boss mesmo Nossa, Lucan Nossa, Lucan Que passeio na floresta E aí, vamos mais? Vamos ver as armas que vieram de novidade Que a gente já vai testando contra ele mesmo Ah, tá Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, Little Draconos Disappared Vamos lá, hein Primeiro sakito Ganhei arma mágica, mythical já, hein Caramba, uber safe Eu ganhei uma arma de distância Eu ganhei uma arma de distância Deixa eu ver o meu aqui Ó E veio o Dusk Shard E veio um acessório Veio pra você também? Veio E esse acessório Ele é o item expert Aumenta em 13% Dano mágico E ranged Durante a noite É, moleque Isso aqui vai fazer estrago, hein, meu Vou abrir mais um aqui, ó Ah, tá Veio agora um presente pra você Mas deixa eu olhar primeiro o que é Certinho aqui Muito knockback Muito rápido Causa uma explosão de Fogo das sombras Chama das sombras E aí, mano E essa espada aqui? Nossa, hein Caraca, manda aí, manda aí Espada bullet hell, moleque Toma aí, seu presentor Nossa, olha o tamanho da espada É mais fraca do que a Persegue, será? Não, não persegue Atravessa? Atravessa Isso é bom, então, hein Isso é travessa, isso é bom Vamos lá, Luca Peraí, peraí, peraí Deixa eu ler os efeitos da minha arma aqui Veio um dark chest É o que a gente tá procurando Tem um acessório aqui também Hard dust É, o dark chest É um dos itens que a gente tá procurando Pra poder melhorar nossas armas Artefatos Tá vindo dusk shard Que deve ser pra fazer uma armadura Alguma coisa do tipo E tem aqui o cajado Que veio um mythical, cara O que que ele faz de bom? Ah, é home sharon balls Elas são teleguiadas É, parece que vai dar pra fazer Um negocinho legal aqui Pode invocar mais um, meu amigo Vamos lá E começa mais uma treta Duskin Vou ganhar de você com sua própria magia Duskin Ah, tá aqui Parecia o mal rápido, cara Onde é o doidão agora? Ah, ele tá aqui pra mim Eita, Luca É, tá maluquice do servidor agora Não Eu acho que ele dá uma bugada Porque Não é esse tipo de bug que dá Será que quando tu tá mais tarde Mais forte ele fica? Ele não tá muito forte não, véi Mas tá Tá dando teleporte Que louco Aí, agora travou Agora sumiu Ah Tô levando porrada Não sei nem como Um dragão Ih, vou morrer Ó Não, mano Corre então Ah, ele vai te seguir Boa, boa o teleporte Agora tá me seguindo Deixa eu me curar aqui Estou de boinha Tá tão travado pra mim Que eu nem sei o que tava acontecendo Tá ligado? Tava tudo tão bem Oxi Não, 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 não Não vou matar a enfermeira não Seu desgraçado Ele apareceu aí? O dragão, mano Não, o dragão aqui Caramba É o maluco o jogo Mas matou a enfermeira, mano É o plano maligno, cara Dos maluco Entra na equipe amarela aí, Luca Ai Ah, você é capaz de ir correndo por aí Equipe amarela Tô dentro Estou nos hit aí Mas tá tudo bem Então Eu não tô nem sabendo onde ele tá Vai ser mais um dragão aí Pra te alegrar Vou ficar lançando flashes assim Pra que caem Ele vem em cima de mim, né Querendo ou não Uma hora Fica jogando por cima de você mesmo Que você vai acertar ele Sai, dragão Ele falou que não é muito fácil Aí ele bugou o mod Só pra ficar mais difícil O bicho tá loucão, mano Meu Deus do céu, cara Fez o círculo Agora vai de novo Tá pra morrer Nossa, onde ele apareceu ali embaixo? Morreu? Não Tá doidão Tá doidão Tá doidão, moleque Vai é muito certo isso aqui, né Vou colocar as máscaras, né, mano Tô viajando As máscaras vão ajudar a matar mais rápido As máscaras, Luca Morreu? Morreu Aonde que ele morreu? Aqui É, a gente tá vacilando Tinha que colocar as máscaras Que aí o jogo ia caçar ele Melhor do que a gente Olha só Outro Dark Chest Dark Crest, na verdade São dois já, hein Bom demais Traster Bag Veio a Dusk Carbine Que acho que é a arma que você pegou, né? Dusk Carbine É a arma de tiro? É Parece que é de tiro Ah tá Ela transforma balas normais em balas de Shadow Flame Vamos ver aqui o Dusk King O que que ele pode dropar aqui no máximo de qualidade Ah, não tá abrindo Falta a máscara dele, Luca? O troféu Um cristal de energia Eu vou dropar esse cristal de energia aí Ah, tem uma vocação também Tem uma vocação E tem um arremessável Beleza Eu não sei porque do meu não quis abrir aquilo Vou botar de noite Bora lá Pera aí Se bora, menino Eita, mano 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 Caraca, velho O que que tá acontecendo? Olha isso, velho O bicho tá maluco, Luca O esquema é investir em armas autônomas Ah, deixa eu botar o zonho aqui Deixa eu botar as máscaras também Olha o tataruga aí, meu Cuidado, hein, tataruga Tenho um péssimo histórico com você É, é Já, 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 já vi já Meia vida do boss já, aparentemente Aí, ó E eu não falo Eu menino sempre tá aí Eu sumi o tempo todo Tá quase morrendo Você também tá quase morrendo, rapaz Rapaz É, também tô Oxi Tá com a vida cheia de novo Tem dois Tá, vira Não, não, não Ele tá meio bugando mesmo Tem um só ainda, Luca Morreu Ixi Opa Olha só Ele dropou O eredstone É um material Ué Dreadstone Que material É esse Eu peguei também aqui, ó Eu peguei um fridge de wind Quê? É um acessório Provavelmente isso aqui foi drop de algum moço daqui de cima Ah, olha só Esse item é pra melhorar uma espada que é do mod Follows Blade Ele faz a Follows Sharper É uma espada Interessante Dá pra tentar fazer depois Aí, Luca Olha pra mim O que foi? Cadê pra mim? Cadê você? Tô olhando Tô bonitão Ó Cabeça Tá de cabeça quente, hein Tá de cabeça quente Deixa eu abrir o outro aqui Saquitos O cara pegou meus itens, mano Caramba, mano Peguei seus itens? Peguei não Olha só Itens arremessáveis Crystal Shadow Eita, tartaruga Sinta a fúria no meu novo arremessável Que é bem inútil Ah, moleque Então, essa pedra fridge de wind Deixa eu equipar ela aqui Reza linda que ela tem algum efeito aí, mano Deixa um rastro Caramba Ok Eu tô subindo A asa tá subindo muito mais rápido, mano E eu ainda fico soltando fumacinha pelo escapamento Saudável Nossa, pra mim tartaruga agora Olha Cascos de tartaruga pode ser uma boa O rastro que eu deixo serve pra acertar os bichos? Acho que não, né Quando eu corro eu deixo um rastro de Chile Emblem Só peguei duas chaves da selva Ó Aí é bom Mas a gente só pode abrir os baús depois de mandar a plantera Bom, e é isso, né A gente matou o boss com muita tranquilidade Deu uma loucura agora Mas tudo bem Conseguimos vencer As armas são legais Esse cajado aqui tem chance de ser realmente o cajado que eu vou usar com frequência Tem um item aqui, ó Chamado Plantera Detector Vocês devem ter visto no meu inventário Depois a gente fala sobre ele Quando a gente for atrás da plantera Mas o nome já é auto-explicativo Exatamente E no próximo vídeo Vamos ver se a gente consegue fazer a upgrade das nossas armas E também a gente vai fazer os itens possíveis com esse Dusk Shard, beleza? Vai ficar tudo aí pro próximo episódio Vai ser um episódio sobre equipamentos Sobre itens Matheus, quer se manifestar e falar mais alguma coisa? Além da sua insanidade aqui, cara? Eu quero agradecer que deixou o comentário aí Que você vai saber quem é Eu sei quem é porque o comentário eu respondi, tá? O comentário que eu respondi do último vídeo E... É, eu sou maluco mesmo Eu sou maluco mesmo Entendeu? Eu não tô entendiado Quando eu tomei chá de chamate com Guaraná Eu tava sem sono nenhum Aí fiquei maluco Ele falou isso porque o canal é family friend Ele não pode falar o que ele usou de verdade Olha o cara, mano Nessa mesmo, ó Tá bom, então Nada, mano Nós aqui é tudo pro herd, rapaz Que nós tá suave, mano Nós somos campeões Campeões não usam drogas Meu Deus do céu Mas beleza É isso aí, galera Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E... Fui! Valeu!